Paiol Moda Country, com as melhores marcas do mundo country, moda masculina, feminina e infantil, sempre com o melhor preço da região, localizada na rua Lagoa 188, centro em Naviraí. Nada mais justo que três mulheres aqui para nos defender, para ajudar essa mulherada e num momento tão importante que é a inauguração dessa sala de laço. Gostaria, em nome da minha mãezinha Leila e da Neia, que participaram ativamente na ajuda aqui da sala de laço, cumprimentar a todos os servidores no geral, que estão presentes com a gente aqui hoje. E cumprimentar nossos vereadores, Josias, meu líder lá na Câmara, vereador Regivan, vereador Rick, eventos, eu vi ele por aí também, mas a dona prefeita está sem óculos e eu já me perdi também. Enfim, desde que surgiu a possibilidade dessa criação da sala de laço, eu normalmente às vezes eu conversava um pouco com a Sayaras, né? Porque agora a gente tem duas Sayaras, por falta de uma, nossos delegados. E também com o nosso ex-DG, a gente chegou, inclusive a doutora Maria Paula esteve comigo em uma higiene em Campo Grande. E nós iniciamos essa conversa. Até que fui enviada uma maravilhosa, a Cris, a doutora Cris, para conversar junto com a gente, junto com o doutor Tiago, sobre a possibilidade real de se criar essa sala de laço. Na hora eu já falei, que dia que a gente começa, onde que eu assino e trabalho com testemunhas, não estou mentindo aqui. Então, para nós, como Naviraí, é uma sede de regional. E ser a primeira e não ser a maior cidade dentre todas as regionais, eu me sinto muito gratificada, principalmente pelo trabalho da Polícia Civil que vocês fazem aqui no nosso município. E por esse empenho de querer atender melhor as nossas mulheres. Quem quer chegar, ninguém vem na delegacia a passeio. Tá bom que tem uns até de vez em quando, vem ver o que está acontecendo com o Chico, na cidade. Mas, brincadeiras à parte, ninguém quer vir na delegacia, né, se expor, que o outro escute o que está acontecendo na vida dele. Então, você imagina para uma mulher que passou por algum tipo de agressão, de crime, que está sendo ali injuriada, ameaçada. Não ter esse espaço no horário adequado, como foi dito, a gente tem a nossa delegacia da mulher, mas normalmente esses casos acontecem de madrugada, final de semana, é bebida alcoólica envolvida, é droga envolvida, enfim. A gente sabe que é uma situação muito pesada e muito delicada para se receber. Então, às vezes, algumas vêm até com seus filhos, né, então tem o espacinho ali para que, enquanto a mãe está fazendo o seu depoimento, eles sejam, pelo menos, né, ambientados para não ficar naquele ambiente. É que, vamos falar bem, sinceramente, não é um ambiente muito legal uma delegacia para uma criança, né, não é nada ideal. Então, pelo menos, para que a mãe fique um pouquinho mais à vontade para poder abrir seu coração, contar o que está acontecendo e tenho certeza que ser bem recebida aqui na nossa delegacia. Enfim, é mais parabenizar e dizer a minha honra de ser uma prefeita, né, mulher e ser a primeira regional da Sala Lilás que a gente está inaugurando e dizer meu muito obrigado. Não posso deixar de mandar um abraço para o nosso querido Videira, nosso governador Eduardo Hiddle também, que sempre nos apoia em todos os segmentos aqui na Viraí, em grande parceiro da administração pública nossa e que os investimentos continuem chegando para nós todos aqui.